Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos novamente na Praça Amauá, aqui no Rio de Janeiro, atrás de mim, Museu da Manhã, à minha direita, Bahia de Guanabara, ao fundo, Ponte Rio Niterói. Pra fazer o quê? Vamos correr a Série Delta Etapa Canadá. Prova que tem 5 e 10 quilômetros, dessa vez vamos correr os 10. E o percurso que tem um túnel, 450 anos, muita gente, coitado do túnel, muita gente não gosta do túnel, porque acha que é alafado, tem subida, tem descida, mas pô, estamos aí pra correr, vamos correr e vamos lá dar o melhor da gente, beleza? Mas calma aí, vamos mostrar antes da prova como é que foi a entrega do Fiction Centauro ontem e já já a gente começa correndo aqui da largada, beleza? Tá valendo então mais um programa com a metragem. Bora lá! Tchau! 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 Representantes cariocas, como é que é esse negócio de não gostar de passar no túnel? É real isso aí ou é preguiça? Túnel! Túnel é bonita, pô, só você aliviar na descida, na subida, no meu vídeo. Cinco, quatro, três, dois, um! Pó, quatro, três, dois, três, 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 quatro, três, três, quatro, três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi dada a largada da Série Delta etapa Canadá! Vamos lá! Ótima prova pra todos os nossos atletas! Só para o 10k agora, vambora! Já foi o primeiro retorno, o primeiro quilômetro, estamos na região central do rio. Saímos da praça Mauá, passamos pelo Rio Branco. E agora vamos acessar a Presidente Vargas. O ritmo está frenético, a culpa de quem que ia? Bora, vamos correr assim. A vinda a Presidente Vargas, centro nervoso do Rio de Janeiro, logo ali atrás de mim. Está a central do Brasil, famosa central do Brasil. E logo aqui na frente vamos passar perto da Candelária. Fazer uma entradinha para o Rio Branco e acessar o tão temido túnel 450. A galera não gosta do túnel. Duas vezes. Duas vezes. Parando esse percurso duas vezes. A galera dos cinco carros fazer uma vez só. Então, o psicológico tem que estar em dia para passar pelo pórtico e não acabar falando. Vambora! Duas voltinhas do túnel, como é que faz? Vamos correr, né? Já que a gente está aqui, vamos fazer o quê? Vamos nessa, Sil! Carioca não gosta do túnel, não sei porquê, cara. Como é que esse negócio não gosta do túnel? É cruel, é cruel. Hoje está bom, não está com sol, mas é abafado. Chegou. Chegou o rapaz temido por todos. Túnel 450. Alusivo aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro desce pra caramba, depois sobe pra caramba. Vamos ver. Agora vai começar o desafio. A subida. A galera não gosta de andar na subida. Vamos ver. O objetivo é não andar. A subida de R é puxada. Chegou a subida, chegou a subida. A galera atrás. Tá acabando o túnel, tá acabando. Já voltamos a ter luz do dia. A subida é puxada. Não é fácil não. Tava zoando a galera, mas... O objetivo realmente é não andar. E agora vamos entrar na região portuária do Rio. Não é nada. Vamos fazer o retorno. E aí... Fazer a primeira perna da prova. Primeiro 5K. E depois faz tudo de novo. E aí chega... Fechando os 10K. Aqui já começa a separação e a depressão. Mentira. Depressão não. Quem vai pra 10K. Vem pra direita. Quem vai pra 5. Vai pra esquerda. E aí a gente tem fluidez na prova. Não atrapalha ninguém. Bacana, né? Tem atenção pra poder não atrapalhar ninguém. E não ser atrapalhado. E vamo que vamo que tem mais 5 ainda. A galera da 10K tem até dancinha, moleque. Vamo que vamo. Tá completando a primeira metade da prova. Ainda tem mais 5 galera lá da 10K. Vamo que vamo, hein? Vamo lá. Dá pegada. Dá no pick. Vamo que vamo. E você que tá completando... Agora é a hora da verdade. 5K finais. Série Delta Canadá. Prova que tem aí hoje. Em torno de 2 mil atletas. Se for pensar. Até que teve bastante gente. Porque na cidade do Rio de Janeiro hoje. Estão rolando 3 provas. Aqui. 5 e 10. No aterro. Uma corrida feminina. De 5KM. E em Copacabana, lá no meu quintal. Uma meia maratona. Se você for contar aí, meu amigo. Tem gente é pra caramba aqui. 3 provas na mesma cidade. Ao mesmo tempo. Agradando todo tipo de público. E você no sofá. É de sacanagem, né? Bora correr. E aí, pessoal. Se me permitem. Eu tô realizando um desejo antigo. Eu mostrei no início do vídeo. Ele largou comigo. O Marco. O Marco tá aqui, ó. Fala, galera. O Marco eu já conheço de longa data. Meu professor da pós-graduação. Morador lá de Rio de Fora. Lá da minha terra. E o Marco era obeso. Naquela época eu ainda não corria. 125 kg. Ó. 125 kg. Vida totalmente sedentária, desregrada. Trabalhando igual um retardado. Menos, menos. Só andava de carro. Então, assim. Não tinha como. Trabalhava demais. E eu lembro uma conversa que eu tive com ele. Em 2014. Quando eu consegui entregar minha monografia. Demorou. Ele me ajudou. Brigadão. Aí. Eu já corria. Uma vez que eu tava conversando. Ele falou assim. Pô. Nem tinha canal ainda. Fico vendo suas fotos correndo. Pô. Que bacana. Queria também. Falei. Ué. O que te impede de começar? Começa caminhando. E depois você vai conseguir correr. Muito pesado. Se fosse correr com o peso que ele tinha. Duas corridas estouravam o joelho. Então. Logo depois tive a grata surpresa de vê-lo. Em uma corrida em Juiz de Fora. Eu nem acreditei. E eu acompanhava as fotos aí na rede social. Facebook. E fui vendo a evolução dele. Quantos kills você perdeu? 45. Vou achar umas fotos dele aí. Teve um prejuízo danado. Teve que você vai colocar a roupa inteiro. Duas vezes. Duas vezes. E tô conversando com ele aqui. Primeira vez que a gente corre junto. Porque eu tô aguentando correr com ele. Corre muito. Tá foda. Um ano e meio de corrida. 50ª. Essa é a 56ª. Da sexta. E semana que vem. Vamos correr junto. A meia da Atenas. Você vai ver na próxima semana. Aqui no Rio. E a estreia dele em meia. Já vem falando com ele ó. Já consegue evoluir pra correr uma meia. Vai acontecer. Então meu amigo. Pega esse vídeo. E mostra pro seu amigo que tá acima do peso. Assim como na semana passada. Eu corri com o Marcelão. Que tá acima do peso. Conversei com ele. E falei do Marco com ele. Por coincidência encontrei o Marco hoje. Falei cara é só querer. Olha aí. Eu apostei com o Marcelo. A meia. Do Rio ano que vem. Que ele vai tá lá. Oito meses pra treinar. Perder peso dá. Então. Todo mundo consegue cara. Basta querer. Olha as fotos aí. Olha as fotos do Marco. Ontem. E hoje. E fala se não é possível. Se ele conseguiu tá aqui ó. É só querer gente. Vamos embora. Vamos aí lá. E vamos correr. Ouviu né. Mostra pro seu amigo acima do peso que dá. Bora correr. Uma lenda das corridas. Tudo bom? Tá bom? Como é que você tá? Graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem? Quantos maratona esse ano já foram? Quatro. E aí? Tranquilo? Tranquilo demais. Vamos lá. Olha uma lenda. É. Corre muito. Quantos maratona só correu aquele ano? Nove. Nove maratonas no ano. Dá pra você meu amigo? Não. Dá não né? Claro que dá. Tem que planejar. Vai dar. Ele é demais. Bora. Bora. Vou pra Bahia agora. Aí. Se aqui tá quente imagina na Bahia. Vai. 42 quentes. Aí ó. Olha lá. Boa prova. Boa prova. Não vai parar não. Bora. Bora. E vamos lá de novo pro túnel. Dessa vez é a última passada. Vamos lá. Olha a foto. Aproveitar e falar com vocês da camisa rosa. Edição. Pra chamar a atenção da mulherada. Sobre o câncer de mama. Falta exame aí. Mulherada. Não só mulherada. Os homens também. Vamos procurar um médico. Fazer um exame. Câncer de mama mata muita gente. Ficou até bonitinha a camisa rosinha né? Mas é pra causa nobre. Então mulherada. Não o descuide. Beleza? Procura um médico. Faça o exame. Câncer de mama mata. Não é brincadeira. E aí você vem correr. Faça o exame lá no médico. Vê que tá bem. E vem correr. Pra manter a saúde indígena. Silvio. Beleza? Silvio. Eu termino minha irmã com 30 anos com câncer de mama. 30 anos. Não é brincadeira não. Tem que se cuidar. Tá bem? Beleza. Sprint final? Tem. Tem uma acalmada no túnel né? Tudo é túnel né? Tudo é essa né? Tá batado. Tá chegando né? Tá chegando. Vamos lá. Rebinha. Obrigado bora. Valeu. Então finalizando aqui. Vamos aproveitar e agradecer. Mais uma parceria. Ó. Dois Corre Brasil. Ativo.com. Valeu pela moral. Provinha bacaníssima de se correr. Quem quiser saber as provas da Ativo.com aí no Brasil inteiro. Tem no Brasil inteiro. Acessa. www.artivo.com. E aí dá uma olhadinha. Principalmente pra quem quer começar a correr. São as provas ideais. Essa aqui. Que é a série Delta. Tem três provas. Corrida das estações. E várias provas. Próxima parada. Corrida das estações. Verão. Vai ser calor. Mas vai ser bonito. O aterro em dezembro fica lindo. Quer correr essa prova com a gente? Acesse o site. E verifica lá. Tá aberta a descrição. Beleza? E pô. Dá uma olhadinha no nosso canal aí. As redes sociais. Estamos fazendo direta promoção e descrição de corrida. Procura lá no Instagram. Programa quilometragem com K. Vai que você ganha a próxima inscrição da prova. Teve gente que ganhou aqui. O Marcelo ganhou na última. A próxima pode ser você. Beleza? Vamos. Tá acabando. É o programa quilometragem. Vamos embora. Últimos metros pra chegar. Muito bom. Muito bom. Parabéns pra todo mundo que concluiu a prova. Você que estreou. Parabéns. Você que tá voltando de lesão. Parabéns também. E até a próxima. Bom já com a marca. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Vai e o gol. Vai e o gol. Vai e o gol. Valeu. Obrigadão. Aí, ó. Me arrastou. Bem pessoal, vou mostrar para vocês agora uma dica que eu uso há muito tempo, passei a usar porque meu cadarço e meus outros tênis são elásticos e não dava para colocar o chip que é retornável como é da prova aqui, passei a usar um dispositivo tecnológico, olha a diferença ó, o Marco está tirando o chip aqui que está amarrado, estava amarrado, tem que tirar o chip, vou mostrar agora a dificuldade de tirar o meu chip, dá uma olhada, viu, dispositivo tecnológico chamado arame de pão de forma, recomendo, próxima prova usa aí que vai valer a pena a medalha, isotônico pós-prova, quanto é 10 em? Corredor, como é que foi a prova? Cara, prova boa, prova boa, um pouquinho pesada, duas vezes o túnel, mas segundamente pega um pouquinho, nós corremos ela toda, no que quagésima? Sexta, aí ó, no final ainda tem um sprintzinho, passei o Silvio, tá vendo? Que vale a foto, beleza, semana que vem eu te encontro de novo aí? Apenas, vou correr Atenas, beleza, até a próxima, valeu, 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 valeu com o meu trágico, valeu, prova foi boa, tá o túnel que, quem não está acostumado com o túnel sofre um pouquinho, mas aí é aquele negócio, na descida vai suave, devagar, na subida você mantém o ritmo, não se desesperar. Cara, eu não estou treinando, graças a Deus estou trabalhando muito, não está dando tempo de treinar, mas vim aí, ajudar os amigos aí a correr e, tá aí. É, realmente, eu estou me preparando aí para correr, mas pô, muito legal a prova, prova sensacional, é, visual fantástico aqui do Rio de Janeiro, quem puder vir, venha, o túnel pegou um pouquinho, né, o túnel é aquela subida ali, o túnel tem que estar preparado, mas assim, sensacional, muito bom, quem puder vir, é, muito legal correr as provas aqui do Rio de Janeiro, tanto aqui quanto no aterro, é cheio de bola. Foi frenética, duas vezes, um ônibus, subida, mas valeu. E a promoção? Promoção ótima, tem outra, estou dentro, ganhou a inscrição, para ver que não é mentira, tá vendo, ganhou a inscrição e veio correr, ó. Foi de bola, pô, tirando o túnel duas vezes, né, uma vez estava de bom tamanho, agora duas vezes é... Pô, gente, todo mundo falando mal do túnel, coitado do túnel. Não é brincadeira não, mas foi boa prova, e a inscrição também ganhei, não foi no primeiro metade, mas foi do Thiago Rocha, obrigado aí, Thiago Rocha. Abração, Thiago. Valeu, abraço. E aí, pessoal, tá aí, ó. Acabou a prova, corremos com um monte de gente bacana. Pô, Marco, valeu, Marco. Que prazer em correr pro seu lado, finalmente. Pô, cara que deu óbvio na pós-graduação, cara que perdeu 42 quilos, perdeu uma pessoa, pra poder mostrar pra gente que é possível. Então, olha o que eu falei antes, mostra esse vídeo pro seu amigo que quer perder peso, quer um incentivo, mostra pra ele, pra ele ver que dá. Vira as fotos dele do antes e depois, né. Pô, é só querer. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer começar a correr. Tá chegando no verão, muita gente quer correr atrás do prejuízo, do carnaval, ó. Dá tempo ainda pro ano 2019. 2018 não dá tempo muito, não. Mas, vamos lá, a qualidade de vida é pra sempre, não é só pro verão. Então, melhorar a qualidade de vida é fundamental. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa uma quilometragem pra ficar bem fácil. Vira aí, ó. Já é a segunda prova que tem sorteio, que a gente vai acompanhando os ganhadores aqui. Então, o sorteio é de verdade, hein. Dá aquela bola pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas, inspirar pessoas, por que não? E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir sempre em primeira mão. Tanto os vídeos que saem no horário normal, que é segunda-feira 19h30, quanto o vídeo esporádico que você tem saído de vez em quando aí. Então, é importante marcar o sininho pra não perder nada, beleza? Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, Programa Quilometragem, tudo junto, pra que a gente possa colocar só a foto no nosso mural de foto semanal, beleza? E muito obrigado pela parceria mais uma vez. Até a próxima prova, até o próximo vídeo. Valeu!